Gente, é muita lindeza Olha Olha que coisa mais linda Passando pra deixar Esse visual Maravilhoso pra vocês Bom dia Pra quem acordou com o cheirinho do mar Eu amo essa mistura Olha que lindo Todos os passeios te levam pro mar Gente, que coisa mais linda Eu vou tirar até o filtro pra me filmar E filmar a cor Pra ser só um almoço Mas com um marzão desse não tem como não parar pra observar É que agora entrou uma nuvem gigantesca Escurecendo O mar Olha só um almoço Olha só um almoço Olha só um almoço Ai, que delissime Hoje vai com só uma macra aqui Só um almoço Só um almoço Olha só um almoço Olha só um almoço